Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio Aniversário, corrada bom! Barão é o maestro, barão é o maestro! O nome dele é Joia e do Acordão! Ei Cleito, quando eu crescer eu quero aprender dançar forró assim! É! Já, Marinho! Tem que respeitar a Joia e do Acordão! Boa! Boa! E gravações! Boa noite! Tchau! Tchau! Nosso amigo Abraão! Tchau! 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 Alô, nosso amigo Romário Daqui a pouquinho providenciar uma pilha aí pra nós Romário, gravações Show, papai Bora, corta o queijão da cordão Vai, corta o cara Vamos fazer a sua, né? Cajueiro pequenino Oh, Raquel Para o meu jai Oh, meu amigo Regis Forte abraço, irmãozinho Oh, saudade dela Vamos embora Arrocha Aí dança forró, viu? Xim Ave Maria Né? É de acordo ou acordeon? Ó, vai assim Rola, joia de acordeon Canal DJ Cipal do Estúdio Rola, joia de acordeon Nossa amiga ali, nossa amiga do Pinguim, aquele forte abraço Marcelas Amor Bora, Claudinha, vai! Olha só, minha Arrocha Olha só no forró Olha só no forró Polícia Militar na Bahia Obrigado pelo carinho, obrigado pela cobertura Olha só no forró Aí nessa forró, viu? Arrigaço O que eu acho? Mimim Olha Aí tem que ter pôlego, viu? O Razão Jair da Cordeão Cai Vixe Vai dançar, né? Sim, né, sério? Vamos, o Razão Meu amigo Grilo Vamos junto, parceiro Cê quer forró, menino? Te cuida Bora, é Deus, seu vaqueiro Vamos virar vocês Pra mais tarde na boca da gatinha, viu? Jair da Cordeão, porra do bom Ano, Roqueiro, Jesus, abençoe Ano, Daniel Arranjado, vai ser irmão A organização do nosso amigo Daniel Respeita o homem, porque o homem é bom Olha a chuva Valeu, meu amor, Jesus abençoe Chá Sérgio Jair da Cordeão Empurrado o bom, menino Deixa cair O Razão de Quina Bora, chama A Cunha A Cunha Olha, meu irmãozinho Tá com o balcão, Sérgio Jair da Cordeão Sérgio Jair da Cordeão E do acordeão 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 Amigo Fernando E do acordeão 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 Eu quero ser igual E do acordeão Eu quero ser igual E do acordeão 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 Eu quero ser igual E do acordeão 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 E do acordeão